E olha, nós fomos saber as razões que levaram ao aumento no número de reclamações ao PROCON de Rio Preto. Posso adiantar que tem a ver com o pagamento de contas, viu? Olha só. Quase 17% a mais. Esse foi o aumento de reclamações no PROCON de Rio Preto. Passou de cerca de 5 mil entre janeiro e outubro do ano passado, para quase 6 mil no mesmo período deste ano. O próprio consumidor agora está mais consciente dos seus direitos. O consumidor tem agora em mãos a internet, as redes sociais, a facilidade que ele tem inclusive de lutar por aquilo que ele quer na hora da aquisição de um produto. Foi o caso da Francisca. Ela alugou um leitor de máquina de cartão de crédito para atender as clientes, mas decidiu devolver e comprar uma. Como não conseguiu resolver o problema, procurou o PROCON. Chegava a fatura cobrando e eu ligava. Não, no mês seguinte não vai virar, não vai ter mais cobrança. E tinha, no mês seguinte tinha. Aí, de tanto eu ligar, acho que, sei lá, não sei quantos protocolos eu anotei, né? De ligações que eu fazia. Aí eu resolvi procurar o PROCON. E os grandes vilões do aumento desta vez foram os cartões de crédito e serviços essenciais, como água, energia elétrica e telefonia fixa. Muita gente só conseguiu resolver o problema depois que procurou o órgão. Queria quitar o empréstimo e mandava para eles a... o que fala? Fax. Alegava que não recebia, não recebia. Aí eu fui no PROCON, acho que menos de 10 dias resolveu. Fui lá no PROCON, porque eu não conseguia falar com o pessoal, né? Aí no PROCON resolveram para mim. O que falta agora são ações de melhorias por parte das empresas diante das reclamações. As empresas têm realizado práticas que, infelizmente, ferem o Código de Defesa do Consumidor e não têm trabalhado para melhorar essas práticas. Não têm feito alguma ação para realmente considerar a condição hoje de empoderamento de informações por parte do consumidor.